Mas pronto. É o meu alter ego, ele costuma fazer ruim. É, sou o alter ego, queria dizer... Temos assim uns corpos parecidos, não é? Exatamente. Com uns saínhos, ele faz bem de mim. É assim, eu queria mais, queria dizer que admirem imenso a senhora Fátima Campos Ferreira. Dizem que temos coisas em comum, lá está, e temos, porque não gostamos de palminhas. É até toda a gente sempre vai bater palmas. E queria aproveitar para este bocadinho, porque vou aqui propor-lhe que façamos um, vai lá, um prós e contras especial, mas um bocadinho mais curto, para não ter aquelas 17 horas que costumo ter, uma coisa que vá mesmo à essência. Pode ser? Ai, meu Deus. Pode ser? Agora é que me vai dar o nó. Vamos embora. Show Dona Mena. Vamos lá ver. Para que é que é esta porcaria toda? Aos gritos. Se ele sobreviver a isto, sobreviva tudo. Pois, claro, César, é como eu. Pronto, vamos lá ver. Muito bem. Isto, este contras não vai ser, este prós e contras não vai ser fácil. Quer dizer, como já está à vontade, é? Bem, isto, um prós e contras, prós e contras não vai poder ser, assim, tal e qual, mas vamos fazer de conta que é qualquer coisa muito similar. Pois. Muito boa noite. Bem-vindos ao Contras e Contras, que é, e isto é importante que se diga, o Contras e Contras é o segundo maior debate da televisão portuguesa, porque o primeiro é o prós e contras, e também este Contras e Contras é mais parcial, é o mais isento, o mais viciado de todos. Sim, aqui no Contras e Contras só queremos mesmo ouvir um dos lados da questão, o lado do Contra, os outros não existem. E por isso eu vou agora apresentar a todo o público, que está aqui nesta plateia, os convidados da noite. No lado do Contra, temos o hater profissional Osório Teixeira. Aqui está ele. Ai, ai, ai. Barulho, pá, não sou nenhuma foca para estarem a bater palmas. Que coisa, pá. Muito obrigada por ter vindo, Sr. Osório Teixeira. Nada. Vamos agora conhecer. Vamos agora conhecer quem é que está do outro lado da bancada do Contras. Portanto, do outro lado da bancada, do outro lado da bancada, senhoras e senhores, Osório Teixeira. É uma cacada, é o que eles querem. É uma cacada. Mas a gente não deixa. Não, não deixa. Não estamos aqui para deixar. Não deixa. Vamos então lançar o primeiro tema da noite. Vamos. Esta noite o tema é a mudança de sexo no registro civil aos 16 anos. Eu sou completamente contra. Acho que devia ser muito mais cedo. E não era só no registro. Aliás, para mim, a mudança de sexo devia ser como a mudança de óleo dos carros. Portanto, de X em X quilómetros. A pessoa era aconselhada a fazer, não é? Ora, como os babés começam a andar por volta dos 12 meses, ligava-se logo ali o contra-quilómetros, não é? E depois vamos expor de 5 em 5 mil quilómetros, ia-se fazer a revisão. E se a pessoa quisesse, mudava de sexo, não é? No meu ver era assim. Aliás, eu trouxe um gráfico que prova que, por exemplo, não riam. Não riam. Eu não mostrei ainda nada para estarem a rir. E trouxe um gráfico que demonstra que na Dinamarca, isto já se faz assim há que tempos? Onde é que eu mostro? Pronto. Muito bem. Normalmente sou eu que pego, que é para mostrar, porque vocês nunca conseguem mostrar nada. Sim. Portanto, está aqui. Está aqui. Na Dinamarca. Não vale para mostrar muito, porque eles também não percebem nada. Portanto, muito bem. Olha bem, vamos passar ao segundo tema, que isto não há tempo a perder. Não. E desta vez eu vou querer ouvir a opinião do outro lado do contra. Pois. Vamos lá ver. Independência da Catalunha, sim ou não? Não. Sou contra o mais possível que pode haver. Se a Catalunha quer sair um bocado para esparcer, tudo bem, que saia de Espanha, não é? Mas que volte antes da hora do jantar, ou então fica de castigo, sem semanada, nem sobremesa, nem internet. Comigo era assim. E eu, a ver se a Catalunha não acalmava logo com as manias da independência. É só, é pá, eu acho que eu sou curto e grosso. E cá para mim vão mesmo acalmar a partir da manhã, porque a partir da manhã se calhar já vai ser mesmo assim. Agora também está com risada, desvirtadora, sabe? Às vezes dá jeito. Bom, é mais uma opinião. Vamos agora ouvir o outro lado da bancada sobre um tema que é muito fraturante, muito mesmo. Vamos lá ver. O outono, Sr. Osório Teixeira. O que é que o senhor acha disso? É contra o outono. E porquê? Porque o outono é uma estação que não é carne nem peixe. Uma pessoa nunca sabe o que é cá de vestir ou calçar, não é? De manhã está sol e a pessoa sai de sandálias com meias porque já está fresquinho, não é? À tarde chove e a pessoa fica com os pés encharcados que outras vezes não me aconteceu. E eu lancei até inclusivamente uma petição online para acabar com o outono. E se houvesse pergonha neste país, pá. Eu passava-se diretamente do verão para o inverno, mas não há coragem política para acabar com o lobby do outono porque é muito forte, porque o lobby, o grande lobby aqui, são as castanhas assadas. Ei, 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 ei. Veja lá, veja lá. Olha, eu peço-lhe que mantenha a calma porque senão eu vou ser obrigada a chamar a segurança e a pedir-lhe que saia aqui do estúdio. Faz-me passar dos carretos este tema. Eu não quero aproximar-me que eu sei. O senhor Osório e Teixeira. O senhor Osório! 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 Osório!